Geninho pesquisa isso, Geninho descobre aquilo, Geninho, Geninho, Geninho. Será que eu sou o único que anda precisando de férias por aqui? Opa, pelo jeito não. Vamos ver o que os repórteres Rá-Tim-Bum descobriram dessa vez. Oi, o repórter Rá-Tim-Bum está aqui para comemorar. Finalmente chegou a época mais esperada do ano. Quando a gente ganha presente, faz festa com a família e ainda tem um tempão para brincar. É um aniversário? Não, é o fim de ano. O que você mais gosta do fim do ano? Eu gosto de comer a comida da minha avó, eu gosto de brincar. Eu gosto de ganhar presente e de me reunir com a minha família. Gosto das festas e gosto de viajar. Gosto de ganhar presente. O que eu mais gosto no final do ano é quando está toda a família reunida. O que eu mais gosto é da comida da minha avó, principalmente a ceia do Natal. É mesmo. Bem que as avós podiam fazer esses traços todo ano, né? Só por curiosidade. Sabia que há centenas de anos na Europa, algumas pessoas deixavam as portas das casas abertas para que viajantes pudessem entrar e participar da ceia de Natal com suas famílias? Hoje em dia já não é bem assim. Mas esta data permanece especialmente dedicada à confraternização entre familiares e amigos. E claro, algumas delícias tradicionais fazem parte da comemoração. Como as frutas secas, o bolinho de bacalhau, as rabanadas, o peru e outros assados. Por falar nisso, sabia que na Polônia é proibido comer carne vermelha no Natal? Curioso, né? Mas curioso mesmo o bilhete que o amigo secreto mandou para mim. Posso ver? Claro que não. É secreto. Então me fala, quem você tirou? Foi o geninho? Não fala. Só no dia do amigo secreto. Tá. Também não te ajudei o seu charado. Não precisa. Tenho tempo. Estou de férias. E está toda contente, né? Claro, quem não está? Você já está de férias? Já. Estou. Ainda não. O que você mais gosta de fazer nas suas férias? Eu brinco com o meu irmão de escorregar no quintal com sabão. A gente brinca de esconde, pega-pega, cabra-cega. Eu gosto de ir na praia, às vezes, né? Gosto de curtir um pouco. Eu gosto de jogar bola com o meu pai, ir para a praia, brincar perto da minha casa. O que eu mais gosto das séries de final de ano é que todo mundo tem o dia inteiro para brincar. É demais. Todo mundo? Será que todo mundo, o mundo todo, sai de férias ao mesmo tempo? É, quase todo mundo. Enquanto no Brasil os estudantes estão aproveitando as férias de fim de ano, as salas de aula andam cheias em alguns países do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, as férias maiores são em julho para aproveitarem o verão. Mas eles também têm alguns dias de descanso entre Natal e Ano Novo. É parecido com a Itália e outros países da Europa, onde as aulas começam em setembro e vão até junho. O que você vai fazer em julho, dezembro e janeiro, tanto faz. As férias são férias. É isso aí. As férias são feitas para a gente se divertir. Não tem mistério. Ei! E por falar em mistério, fiquei pensando aqui. Como você sabe que tem charada no bilhete que eu recebi do meu amigo secreto? Eu, é... não sei. O que eu sei é que tem que estar passando e as férias também. Tchau, pessoal. Vou brincar. Fui! Espertinho. Mas ele tem razão. Vamos aproveitar, porque logo mais as aulas estão aí. E sabe, eu adoro a escola. Mas férias são férias. Fui! Puxa! É verdade! O amigo secreto! Quem foi mesmo que eu tirei? Onde eu deixei o papel do sorteio? Já já eu procuro. Antes tenho que terminar essa pesquisa aqui. É muito importante. Geninho! Já achou a recinta de rabanada pra mamãe? É! Tchau, mãe! Vou levar! Ah! Pra minha mãe é importante, ué! Pelo menos pra ceia de Natal. Geninho! Que papelzinha é esse aqui no chão? Ah! Que bom! Ela achou! Tem seu nome escrito! Ah! Essa não! TV Rá-Tin-Bum! A TV que cresce com você!